Música Sei que ali dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de montar pra pra passageirar Anear que daí passa muito brincadeira O amor deixa pra casa E não dá pra negar Sei que eu tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E se saber de que na hora que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que ali dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de montar pra pra passageirar Anear que dá pra sair Brincadeira Brincadeira O amor deixa mais E não dá pra negar Sei que eu tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E se saber de que na hora que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai ficar aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor A porta vai ficar aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor A porta vai ficar aberta, amor O teu olhar vai dar uma peça, amor Na hora que você chegar Digo uma coisa que me certa, amor A porta vai ficar aberta, amor O meu olhar vai dar uma peça Na hora que você chegar Sei que tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Mas você sabe de não o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa que me certa, amor A porta vai ficar aberta, amor O meu olhar vai dar uma peça, amor Na hora que você chegar De uma coisa que me certa, amor A porta vai ficar aberta, amor O meu olhar vai dar uma peça, amor Na hora que você chegar Vamos bater uma palma Saiu, ó Muito bom Essa fazia tempo que eu...